Olá, tibermanos! Silvinho, o tibermano brasileiro, aqui com os três dedos. Já se inscreva no meu canal, deixe nos comentários e se inscreva no canal. O vídeo de hoje vai encadronar a JJ Macias, que está de regreso a las Chivas de Guadalajara. Exactamente, o jogador mexicano não se quedou no Getafe, onde jogou somente 8 partidos entre Liga e Copa. Mas não tem problema, eu quero deixar aqui um recadinho a Macias. Escúchame bem, Macias, escúchame bem. Não se vai encadronar. Desde Brasil, tibermano brasileiro, te manda um recadinho. Não te desanimes, exatamente, Macias, não te desanimes. A vida é assim. Nós temos que aprender com nossos erros. Nós temos que aprender com cada etapa de nossas vidas. Eu sei que neste momento, a ti te vão chegar muitas críticas. Muitas pessoas te vão desanimar. Muitas pessoas te vão dizer palavras que podem ofenderte, desanimarte, pensar que tu não tens o potencial para estar em Europa. Cierre seus ouídos. Cierre seus ouídos para todas estas palavras. E crê em teu potencial. Porque sepas que dentro de ti há um potencial que nem tu te imaginas. Então, agarra toda esta experiência e pon na cancha com as chivas. E demonstra a todo o povo mexicano que tens valor, que eres um homem valente, um futebolista profissional e com muito talento. Então, mire sempre adelante. Siga adelante, homem. Siga adelante. Não te desanimes. Esfuércate e se muito valente, porque agora todos os olhos estarão por cima de ti. Então, mostre a toda esta gente que tens potencial para jogar em las chivas. Tens potencial para jogar em la Liga, em la Premier, em la competição que seja, Macias. Ánimo! Os chivas irmãos de Brasil estão com você, homem. A seguir dando duro. Um saludo. Você que não é subscrito ao canal, deixe seu like, deixe seu like neste vídeo, deixe seu comentário. E a ti te gusta o regresso de JJ a as chivas de Guadalajara. Um saludo. Obrigado.